Ela, 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 ela sobe na moto, dá uma empinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha, de short, eu curto os amigos, tá perto, e ela tá de marquinha, e tá novinha, delícia, ela tá de marquinha de fita, ela tá novinha, da minha cabeça, da cabeçada, ela é pinta, e tá novinha, delícia, ela tá de marquinha de fita.